E, balãozinho bonitinho, me faz voar, balão voar, eu quero voar Aham, sim, 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 ok, beleza, já estou indo, já estou indo, filhinha, 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 filhinha Oi, papai O papai vai precisar sair urgente, tá, papai, não pode falar muito, olha, eu prometo que em 5 segundos eu já vou estar aqui Eu já volto, filha, preciso resolver alguma coisa muito grave Nossa, papai saiu sem avisar onde foi, papai, cadê você, papai, eu sou só um bebê, papai Eu sou só um bebê, papai, papai, cadê você, papai, papai, cadê você, papai Aqui, filha, olha, estou aqui, eu já cheguei Ah, papai, filha, por que você está chorando? Você já chegou, você não demorou nada, papai Papai, eu estava preocupada, papai, você sumiu, papai Ai, filha, você sabe que esse é o trabalho do papai, papai tem que sair correndo, resolver o problema e voltar para cuidar de você o mais rápido possível Ainda bem que o papai é bem fortão Papai, balão, papai, balão O quê? Calma, filhinha, não estou pegando para você Super velocidade Cadê? Peguei, peguei, filhona, peguei Ah, balão, papai, cadê você achou, papai, o balão? Nossa, papai, você é muito rápido Você não achou que o papai ia deixar seu balão voar por aí, né? Nem que o papai saísse voando daqui e fosse atrás do seu balão Toma, toma o seu balãozinho, filhinha Obrigada, papai, obrigada Eu adoro o balão, papai De nada, minha filha, agora o papai vai ver um pouco de televisão Porque você sabe que o papai trabalha muito O papai tem que sair correndo do nada sempre E você nem adivinha o que o papai é, né? Não, papai, o que você é, papai? Você é um papaizão maravilhoso E é entregador de pizza Eu entrego bastante pizza Por isso que a gente conseguiu comprar essa mansãozona aqui, filhona Agora o papai vai ver um pouquinho de televisão, tá bom? Tá bom, papai Qualquer coisinha você chama o papai Tá bom, papai Eu vou brincar lá no meu quarto, papai Tá bom, filhinha Vai lá, vai lá Ai, essa menina Ela não me dá trabalho nenhum Ela é a filha mais perfeita do mundo Agora sim Eu tenho tempinho pra ver os meus filmes preferidos Ai, eu vou brincar no meu quarto Lá tem Barbie, tem macaquinho Tem um monte de brinquedo, ó Passarinho, olha o passarinho Vem cá, passarinho Passarinho, vem cá, passarinho Passarinho Galera, vocês viram o passarinho? Eu vi um passarinho, mas eu passando bem aqui agora Ai, eu acho que o passarinho foi aqui pra cima Passarinho Passarinho, cadê você, hein? Você é muito bonitinho, passarinho 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 Ai, galera, sabe o que eu percebi? Eu vim buscar o passarinho Eu percebi que eu tô muito no alto E eu lembrei que eu tenho muito medo de altura Ai, papai Papai, me ajuda Papai, socorro Filha Papai A minha filha tá precisando de ajuda Meu Deus, eu preciso ajudar ela agora Filha, eu já estou indo Super velocidade Ativa Papai Papai Socorro, papai Filha, eu tô aqui Eu já tô aqui, eu já tô aqui, filho Vai me ir Socorro, papai, eu tenho medo de altura Calma, 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 calma Vem aqui no colo do papai Calma, cuidado pra não escorregar Vem aqui no colo do papai Tá bom, tá bom Papai, você tem que descer com muito cuidado Tá muito alto, papai Muito, muito alto Filha, filha, filha Agora você tá nos braços do papai já Olha só, filha O que você tá fazendo aqui em cima, hein? Papai Eu vim ver o passarinho azul Ele tava tão bonitinho Mas ele sumiu, papai Filha Você veio aqui buscar um passarinho Você não tem jeito, hein, filho Não parece o papai quando era mais novo Papai, cuidado Você tá muito na perada Você vai cair, papai Cuidado Relaxa, filha Não relaxa, você tá com o papai O quê? Como você conseguiu fazer isso sem se machucar? Ah, papai Tem algumas habilidades, né? O papai trabalhou muito Ele entregou muitas pizzas O papai andou tanto de bicicleta Que ficou com as pernas tão fortes Tão fortes Que consegue pular de qualquer lugar do mundo Sem se machucar Moça, papai Quando eu crescer Eu quero Eu quero vender pizza também, papai Eu quero ficar fortuna igual você Ah, beleza, beleza Mas sabe o que tem que fazer Pra ficar fortão igual o papai? O quê, papai? Tomar banho Volta aqui, neném Não, papai, não Nelê, volta aqui Que você vai tomar banho agora Não, papai Você sabe que eu não gosto de banho Não, não, não Vem aqui, vem aqui Você vai tomar banho assim Ah, você é rápida como papai Rápida como papai Você não me pega, papai Você não me pega Vem aqui, minha filhinha Vou te pegar E vou fazer você tomar banho Vem aqui, ó Sua verdurentinha Não, papai Eu não quero tomar banho Papai, por favor Deixa eu brincar Só mais um pouquinho Ai, tá bom, filha Só mais um pouquinho E depois vai tomar banho, tá bom? Enquanto o papai vai assistir no filme ali Tá bom, papai Só mais um pouquinho Eba, macaquinho Você dá sorte que você corre muito rápido Você dá sorte Macaquinho Macaquinho Três e doze da manhã Que barulho é esse? Papai Papai, você tá bem? Papai Papai Alô Alô Com quem eu falo? Hã? Presidente O que que tá acontecendo? O quê? Eu não acredito Ele de novo? Ele conseguiu escapar? Ai, meu Deus Senhor Presidente Hã? Eu tô vendo direito? Ai Superman? Superman na minha casa? Hã? Papai O Superman tá aqui em casa Papai Ok, senhor Presidente Já estou indo Papai, papai Eu preciso ir Eu preciso salvar o mundo Salvar o Brookhaven Do pior vilão que existe Vamos nessa Vamos nessa Papai, papai O Superman Cadê o papai? Papai, papai Papai, papai Galerinha, por acaso vocês viram o meu papai ou o Superman por aí? Eu não tô encontrando eles Eu não tô encontrando eles e... Hã? O que que aconteceu com a cidade? Por que que tá tudo destruído assim? Papai? Superman? Eu tô um pouco assustada, galera Ai, galera, eu preciso achar o papai e o Superman logo Papai, Superman Ela é um pouco assustada, levei Brookhaven Eu voltei Brookhaven Eu vou acabar com todos aqui O que é isso aqui? Ei garotinha, levanta, mão pra cima Calma, calma Não faz nada comigo, moço Por favor, eu só tô procurando o meu papai Você por acaso viu o meu papai por aí? O seu pai? É o meu papai Como que seu pai é? Fala pra mim como seu pai é pra eu saber se eu vi ele por aí Oh, o meu papai ele é fortão, bonitão e muito legal Ei, peraí, ele tem um cabelinho preto? Um cabelinho preto lisinho? Cabelinho preto lisinho ele tem, ahó Ah, entendi Ele é fortão, bem musculoso Muito musculoso, meu papai é o mais forte do Brookhaven E por acaso, a casa dele é aquela lá em cima que eu destruí Há pouco tempo Você destruiu a casa do papai Então quer dizer que você é a filha dele Filha dele quem? Você conhece o meu papai? Você sabe onde tá o meu papai? Conheço, claro que eu conheço E ele daria uma boa recompensa Ou até a vida por você Vem aqui, garota Eu vou precisar de você Ah, então você vai me levar pro papai Tá bom Vai logo, moça Eu quero muito ver o meu papai Vou te levar até ele Na verdade eu vou trazer ele até mim Chegamos, garotinha Já chegamos aqui em casa O meu papai tá aqui? Ai, eu tô com muita saudade do meu papai Olha, você vai ficar um tempo aqui Pode ficar despreocupada Que ninguém vai te machucar E vai ter comida Eu vou até trazer um... Você gosta de McDonald's? Eu adoro McDonald's Eu gosto muito Então fica aqui dentro aqui, ó E daqui a pouco eu volto com seus McDonald's E um pouco de refrigerante Aproveita e vai descansar um pouquinho Eu vou tentar trair o seu pai pra cá Tá bom, não demora Eu quero ver o meu papai Deixa comigo, deixa comigo Eu vou acabar com o Superman Ah, e nada desse vilão aparecer Já procurei em todas as casas Todas as casas Ele já destruiu a cidade toda E eu não acho ele em nenhum lugar A última casa pra ser revistada, galera É aquela lá, ó Aquela lá do morro Ela parece estar muito suspeita Mas eu acho que eu vou pra casa, galera Porque já tá tarde E a minha bebezinha deve estar me esperando Ela sempre fica me esperando voltar Eu sempre volto muito rápido Mas dessa vez eu demorei um pouquinho Tomara que esteja tudo bem com ela O que vocês acham, galera? Eu devo ir lá naquela casa lá, ó Aquela casinha lá Ou eu volto pra casa pra ficar com a minha bebezinha? Coloca aqui nos comentários O que vocês falarem Eu vou fazer, tá bom? Então, olha lá, ó Escolhe aí, ó Coloca nos comentários Eu vou naquela casa Ou eu volto pra casa Pra ver a minha bebezinha Coloca aqui, eu quero saber E depois eu posso procurar o bandido e tal Deixa eu olhar aqui no celular agora Pra ver o que vocês colocaram nos comentários Só um minuto Hum, peraí Deixa eu ver o que vocês colocaram Beleza, beleza Hã? Como assim a Lelê tá lá? Peraí, peraí, peraí O bandido mora naquela casa Vocês colocaram aqui nos comentários Isso é verdade, galera? Vocês tão falando sério? O bandido tá lá naquela casa E a Lelê tá lá com ele? Meu Deus Eu não acredito que aquele bandido tá com a minha filha Chegou a hora de ativar o modo Superman O Super Superman, na verdade É Super duas vezes Então no 3 eu vou ativar o modo Super Superman 1, 2, 3 Vamos acabar com aquele bandido Ele não devia ter mexido com a minha filha Agora ele vai se ver comigo Galera, todo mundo chamando like aqui nos comentários comigo Nós precisamos chegar lá bem rápido Pra acabar com aquele bandido E salvar a nossa bebezinha 1, 2, 3 Vem, likeinho Ei, filhotinho Já deixou o like? Deixa o like Só clicar ali embaixo No dedinho pra cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like, filhotinho É isso aí, galerinha Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Acabamos de chegar aqui na casa do bandido E agora nós vamos acabar com ele Vamos lá ver onde ele tá Cadê ele? Olha ele ali Superman Superman Eu sabia que você ia vir atrás de mim Cadê a minha filha? Eu quero saber onde tá a minha filha Você acha que eu tenho medo desse cachorro? Eu tenho um pouco de medo Mas eu não tenho tanto não Pode sair de frente de mim Cadê a minha filha? Superman Se você quiser a sua filha Você vai ter que passar por cima do meu cadáver Peraí É só isso? É só acabar com você e vai salvar minha filha? É É só isso Mas vai ter que passar pelo Brutus E por mim Então vamos nessa Vem aqui Pega ele, Brutus Pega ele Sai cachorro Pega ele, Brutus Pega É isso aí, Brutus Ai, minha perna Ai, ai, ai Solta minha perna Solta minha perna Papai Papai, parece seu papai Papai Eu tô indo Eu vou te salvar, papai Eu vou te salvar Vai, pega ele, Brutus Pega ele Lá, minha perna Eu vou te pegar Eu vou te pagar Papai Filha, filha Sai daqui O que é esse? Eu sou do meu papai Sai do meu papai Como você foi do meu papai? Como você saiu do meu papai? Ai Nossa Papai, papai O que aconteceu? Nossa, eu tô fraco Ele lutou muito comigo Filha Papai O que você tá fazendo aqui? Papai Você é um superman? Hã? Minha filha Você tava presa com ele? Era você que tava presa com ele? Como você saiu de lá, filha? Sim, papai Ele me prendeu Porque eu fui procurar o superman Eu vi o superman lá em casa, papai Você sumiu Filha Eu acho que você descobriu tudo, filha Não tem como eu esconder isso mais de você Olha Vamos pra casa, filhona Deixa esse bandido aí E agora a polícia prende ele O meu foco é cuidar de você Vem, filha Vem aqui com o papai Que o papai te leva bem rápido lá pra casa E a gente conversa melhor, tá bom? Tá bom, papai Vamos pra casa, papai Vamos nessa, filhona Super velocidade Ativar! Ai, peraí Peraí Prontinho Galera, eu tô pronta Tá vendo? Depois que eu descobri que o meu papai é o super-homem Eu descobri que eu tenho super-poderes também Portanto, eu virei a super-baby Vocês gostaram da minha roupa? Olha como eu fiquei bonitona Vou lá mostrar pro papai Papai, papai Papai, papai, papai Olha como eu fiquei bonitona Filha Ficou incrível Você é a super-baby mais linda que eu já vi, filhona Obrigada, papai Obrigada Nossa, filha Eu tô muito feliz que você virou um super-herói Eu tô preocupado, é claro Mas eu também não tô tão preocupado Porque você consegue ser mais forte que todos os bebês Então, o papai tá tranquilo também É porque o papai é meio doidinho Você sabe disso, né? E eu tô muito feliz também, papai Agora eu não tenho medo mais de altura, papai Eu posso subir todas as telhadas que eu quiser É isso aí, filhona Então, ó Vai treinar Porque você precisa treinar muito Pra começar a lutar com os vilões junto com o papai, beleza? Tá bom, papai Tá bom Agora eu vou treinar Chute Socorro Iupi 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 É, galera Essa é a super-baby Vem cá, bebê Finge que eu sou um vilão Olha, papai O que eu sei fazer Olha, papai Boa Boa Uau 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 Olha, papai Eu sou uma abelha Ei, filhona Tudo bem? Tudo bem? Eu sou uma abelha Uau Nossa, a gente gosta bastante de amarelo Você tá toda de amarelo Que bonitinha, filha E você é a abelhinha mais bonita que eu já vi O que você tá fazendo, papai? O papai tá arrumando tudo aqui porque o papai vai ter que trabalhar, filhona E você tem que ir pra escola, tá? Vai se arrumar, colocar sua roupinha de escola pra gente ir pra escola Mas, papai, hoje não tem aula, esqueceu? O quê? Como assim não tem aula, filhona? Claro que tem aula Todos os dias tem aula O papai precisa trabalhar Pai, hoje é sábado, esqueceu Não, filho, hoje não é sábado, dia é sexta-feira Mas deixa eu dar uma olhada aqui no computador pra ver se vai ter aula mesmo Peraí, deixa eu dar uma olhada Claro que vai ter aula, papai precisa trabalhar Você sabe que o papai precisa trabalhar, filhona Eu tenho certeza que não tem hoje, papai Deixa eu ver aqui Não tem aula mesmo, filha Eu falei, papai Então, olha só, como o papai tem que trabalhar E hoje é muito sério que o papai tá terminando um projeto muito, muito, muito Muito perigoso e muito, muito Filha, cuidado E muito importante também o projeto que o papai tá fazendo O papai precisa trabalhar O papai vai te levar pra creche, tá bom? Você vai ficar com a tia Lelê lá, tá? Ah, não, papai Filha, minha abelhinha favorita, por favor Vamos lá, a gente precisa ir pra creche, tá bom, filhona? Ah, não Filhinho, olha só Vai pegar a sua bolsa, vai pegar os seus bonecos Eu já vou preparar o carro e a gente precisa ir O papai precisa ir trabalhar Você sabe que o papai tem que trabalhar muito Pra conseguir dar uma vida melhor pra gente, filhona Ou manter essa vida aqui, né? Essa piscina bonitona aqui, você acha que é barato? Papai tem que trabalhar Ah, pai Tá bom, tá bom, papai Eu vou lá fazer Eu vou lá pegar minhas coisas Tá, vai lá, vai lá Filhona Papai vai preparar o carro aqui Ai, meu Deus Eu não sabia que ela ia ter aula hoje Eu tava me preparando pra concluir o meu grande projeto Ai, logo, logo vocês saberão o que é Fica até o final do vídeo pra saber Agora eu preciso pegar o carro Pronto Agora eu sou uma abelhinha com mochilinha E eu preciso ir pra creche Eu não gosto de ir pra creche Eu acho chato lá Papai, estou chegando Filha, vem logo Vem logo, filha Ah, você já tá aí Tá bom Vamos, vamos nessa O papai tá atrasado O papai tem que te deixar lá na creche E depois ir correndo lá pro trabalho do papai E filhona, olha só Eu quero que você respeite a titia da creche Tá bom, filhona? Ai, tá bom, papai Papai, chama o like Que eu quero muito, muito ver a tia Lele Ai, tá bom, filhona Eu vou chamar porque o papai tá bem atrasado mesmo O papai não tava contando que você ia ter que ir pra creche hoje Então, galerinha, olha só No 3, todo mundo chamando o like aqui com a gente Né, Aninha? É, papai Então, vamos lá Conta comigo, Aninha 1, 2, 3 Vem, like, não Ei, filhotinho Já deixou o like? Deixa o like Só clicar ali embaixo No dedinho pra cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like, filhotinho É isso aí, galerinha Já vai deixando o like Se inscrever no canal E ativa o sininho E também se inscreve no meu Instagram, hein? Por favor É, se segue Segue ela lá no Instagram, galera Instagram ou Instagram, Aninha? Instagram Vamos lá, vamos lá Que a tia Lele já tá esperando você Minha filha Minha linda do papai Ei, tia Lele Eu vou brincar, tá? Eu vou brincar Aninha Nossa, ela veio muito animada hoje É, ela gosta de vir pra cá, tia Lele Olha só, tia Lele Eu preciso deixar ela ir Porque eu preciso trabalhar E hoje ela não tem aula Eu posso buscar ela no final da tarde? Vai me ir Tá, tudo bem Mas antes eu preciso conversar com você Vem aqui Senta aqui comigo Conversar? Mas, tia Lele Eu tô muito atrasado É rapidinho Não vai demorar muito Tá bom, tá bom Vamos lá Então Por onde eu vou começar? Ai Aqui em cima tá chato Eu quero ir pro trabalho do papai Sabe o que eu posso fazer, galerinha? Eu posso me esconder lá no carro dele E aí ele nem vai perceber Porque ele nem olha muito no carro Então eu vou correndo, correndo Igual uma abelha com muita energia Uhul Entrei Ah, eu vou entrar aqui Eu acho que aqui ele nunca vai perceber É Então é isso, senhor Lipe A mensalidade aumentou 50 reais Tá bom? Ah, sem problemas Sem problemas Eu gosto de trazer ela pra cá Porque ela se diverte Ela se interte E eu consigo continuar o meu projeto O meu projeto é super incrível Um dia você vai ouvir falar de mim Você vai ver Ah, sim Eu tenho certeza Então até mais tarde Até, até mais tarde Ai, com a Aninha agora protegida Eu posso ir pro meu trabalho tranquilo E começar a trabalhar no meu projeto Começar não Terminar o meu projeto Vamos nessa, galera Ai, quase que eu bati com o carro Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tá bom Depois eu conserto Bora Vamos lá pro trabalho Ai, estão chegando no meu quartel general Agora eu posso mexer na minha armadura Na verdade, terminar a minha armadura Vamos lá, galera Vem comigo Hoje eu vou criar a maior armadura A armadura mais forte do mundo E esse daqui é o meu quartel general É super secreto Só eu e vocês sabem Então não conte pra ninguém Agora deixa eu ir lá trabalhar Ele nem percebeu Ele nem viu Eu transporto a malas Agora eu vou ver o que tem De bom nesse negócio aqui Parece Carros Que legal Ai, eu acho que eu não posso mexer Vai que ele se mexe Eu vou em qual lugar? Embaixo ou em cima? Acho que eu vou em cima Que deve ser bem, bem legal Cama de carros Deve ser muito, muito legal Olha só Ai, que maneiro Se eu soubesse que o trabalho do papai era assim Eu queria vir todo dia Agora vamos lá embaixo Matar a curiosidade de vir aqui Ai, meu Deus do céu O papai tá ali Preciso me esconder Onde que eu posso? No carro Eu acho que ele nem vai perceber Galerinha O papai não pode saber que eu tô aqui Senão ele briga comigo Eu preciso ficar bem quietinho aqui no carro Porque eu sou muito pequenininha Ai, ele não vê Senhor Lipe Senhor Lipe Preciso da sua ajuda urgente Vem aqui para o quartel general Rápido, rápido Eu preciso da sua ajuda Há uma nova vilã na cidade E ela é muito perigosa Sim, senhor Sim, já estou indo Estou indo pra aí agora Deixa comigo, já estou indo Ai, meu Deus, meu Deus Eu não acredito, eu não acredito Uma nova vilã Por essa eu não esperava Por essa eu não esperava Ativar a armadura Pronto Agora é só a gente ir lá Daqui a pouco eu volto Eu preciso terminar minha super armadura Já deu pra perceber quem eu sou, né, galera Eu sou o Homem de Ferro E eu vou salvar o Brookhaven Hã? O papai foi embora? Onde será que ele foi? Será que eu me devo preocupar, galerinha? Eu tô com muito medo Onde será que ele foi? Será que eu posso seguir ele? Eu não sei onde que ele foi Agora eu tô desesperada Eu preciso achar uma pista Venha aqui comigo, galerinha Que, que Vocês vão me ajudar Vocês vão me ajudar Primeiro aqui em cima Eu preciso descobrir onde que ele vai estar E eu não quero ser capturada E algo do tipo Ei, ei, ei Parada aí, parada aí O que você tá fazendo aqui na casa do meu chefe? Sai Quem é você? Peraí Eu acho que eu tô te reconhecendo Você é a Aninha? Sou Eu sou Oi, Aninha O meu nome é Jarvis Eu sou um robô Pode ficar tranquila Vem, vem aqui Não é? É, eu trabalho pro seu pai O meu nome é Jarvis E eu sei que o seu é Aninha E o seu pai é o senhor Stark Ele é o Homem de Ferro Tá falando Tá falando Que o meu pai É o Homem de Ferro Da Marvel Eu acho que eu não deveria ter te falado isso Olha, deixa isso pra lá, tá bom? Olha, você pode ficar à vontade Pode usar essa televisão E pode usar o que quiser da casa Só não vai lá embaixo Porque lá embaixo é o... Onde o seu pai faz as armaduras e tudo mais Então você não pode ir lá, tá bom? Tá, tá, tá bom E... Então eu vou ver uma televisãozinha E... E você pode ficar tranquilo, Jarvis Pode ficar calmo Tá bom, tá bom Então eu vou lá em cima continuar arrumando as camas E eu mando a parte de cima Depois eu tenho que ir lá embaixo Qualquer coisa você pode me chamar Eu sou o seu amigo Jarvis Eu tô aqui para lhe servir Tá bom Ai, galerinha É, o Jarvis tá escondendo alguma coisa de mim E também eu preciso saber onde que o papai tá Porque eu tô muito preocupada com ele Onde será que ele se meteu dessa vez? Ah, e eu tô muito, muito curiosa Pra ir lá embaixo É, o Jarvis falou que ele faz armaduras Será que ele é um homem de ferro mesmo? Eu vou lá rapidinho e já volto Vai que o Jarvis não percebe, né? Ele nunca vai perceber que eu tô aqui, hein? Hum, que coisas legais E o que será que tem aqui nesses pacotes aqui? Deixa eu ver Hum, eu acho que é por aqui que ele mora Chegou a hora de acabar com o legado desse tal de homem de fé Olha que mesmo, se eu conseguir pegar essa armadura Eu vou ser a pessoa mais forte do mundo E eu vou acabar com o Brookhaven Eu vou acabar com o Brookhaven Ai, pronto! Ai, pronto! Mais uma caminha pronta Eu vou acabar com o Brookhaven Eu vou acabar com o Brookhaven A gente tá correndo perigo A gente tá correndo perigo Parece que alguém invadiu a casa A gente tá correndo perigo Ai, eu vou acabar com o Brookhaven Ai, eu vou acabar com o Brookhaven Ai, garotinha Me solta, me solta Solta o meu cabelo Solta o meu cabelo Meu cabelo O meu dedinho A minha asa O meu cabelo Os meus cílios Os meus cílios Ai, você não deveria ter mexido comigo, garotinha Agora eu preciso levar a minha armadura E esse robô estranho pra casa Não! Não! Por favor, por favor, não! Por favor, nada, robôzinho Nada, você é meu agora E a armadura também E o Brookhaven vai ser destruído Meu Deus A lenda vermelha na minha casa Eu preciso ir pra lá agora Ai, já tô chegando, já tô chegando Ai, eu tô tão rápido que eu até passei Preciso voltar, preciso voltar Tá acontecendo alguma coisa Será que alguém roubou minha armadura? Será que o Jarvis está bem? Ai, meu Deus A gente vai saber agora Já tô chegando Jarvis, já estou chegando Jarvis Ai, ai O que tá acontecendo aqui? Por que a Aninha tá aqui? Galera, o que que tá acontecendo? Por que a Aninha tá deitada no chão? Alguém pode me falar o que tá acontecendo aqui? Filha, filha 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 Você tá fazendo piada uma hora dessa? O que que tá acontecendo? Deu um alerta vermelho aqui Olha, uma pessoa entrou aqui com uma arma e pegou o Jarvis e pegou a sua armadura Quer dizer, a sua armadura? Quer dizer, a sua armadura? A que eu tava construindo pra você? Sim Eu nem provei ela em você, filha Eu nem sei se ia dar certo E quase deu certo, papai Eu vesti ela, papai E comi certinho em mim Ficou tão linda Você poderia ver Você vestiu a armadura? Sim E deu certo, filha Papai tava tão ansioso pra dar ela de presente Eu ia te contar que eu era o Homem de Ferro no seu aniversário, filha Ai, eu acabei percebendo por causa do que o Jarvis disse Ai, Jarvis, ele tem a boca aberta mesmo Fala no Jarvis A gente precisa salvar ele, filhona Olha só Eu, ela levou ele A gente precisa localizar ela Achar o Jarvis e salvar o seu presente de aniversário Que é a sua armadura Vamos atrás deles? Vamos, vamos Vamos procurar em cada lugar dessa cidade Eles devem estar em algum lugar por aqui É Pai, eu descobri um esconderijo aqui no porta-malas Hã? Como assim? Que esconderijo? Eu tava aqui o tempo todo no porta-malas Ah, você vem escondida aí Não pode Depois a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Ah, mas eu gostei tanto, tanto Desse, desse, desse trabalho seu, papai É, mas agora você tá correndo risco, filha A gente precisa achar o Jarvis Depois a gente fala sobre isso Bora atrás dele Aperta os cintos Porque a aventura vai começar Bora Vamos Vamos É, filhona Tá muito difícil de achar eles Você tá conseguindo ver aí no binóculos? Não Filha? Eu tô não Filha, eu achei que você tava olhando no binóculos Você tá comendo Eu achei no porta-malas Ah, tem um pra mim lá Eu também quero Deixa eu pegar Tem aqui, tem? Tem, tem Tem um Doritos aí Ah, você guarda tudo nesse porta-malas Deixa eu pegar o Doritos Pronto Nossa, filha Esse Doritos tá uma delícia Você salvou, hein Porque eu tava morrendo de fome Eu tô desde manhã sem comer Ai, eu tô bem, hein Nossa, essa procura tá me deixando com tanta fome Será que a gente nunca mais vai achar o Jarvis? E será que você vai ficar sem o seu presente de aniversário, filhona? Eu prometo que a gente vai achar Eu prometo, pai Ai, eu vou dar mais uma olhada no binóculos, filha Eu vou ver se eu acho alguma coisa O que que é aquilo lá? Filha, você falou pra mim que aquela moça, ela tava com uma moto preta? Sim, tava Filha, dá uma olhada no binóculos, olha aqui, vê se é aquilo lá na frente Vem daí, vem daí, me dá Hum, deixa eu ver aqui Dá uma olhada Tá mesmo? Olha a menina ali, olha Ela tá lá, ela tá lá Ela tá lá roteando a casa É uma casinha velha Então a gente precisa ir pra lá agora, pra aquela casinha velha E salvar o nosso jarvezinho E a nossa amadura, é claro Vamos nessa? Ai, ai, filha, eu acho que Acho que você deu uma bocadinha aí, ó Acho que você vai ter que sair e entrar de novo do carro, ó A abelhinha tá travada ali, galera Vai, vamos nessa A abelhinha travada No 3, eu já vou sair correndo e vou sair pulando aqui, bom maluco, pode ser? Pode ser Vamos nessa, galera Vamos salvar os jarvez Uau Já vamos chegar arrasando, galera Porque com a gente não tem esse negócio, não Peraí, peraí, que eu acho que eu perdi o caminho A carta tá batendo muito Calma, calma Porque eu tenho que dar um salto gigante pra galera ver que eu já tô preparado aí, ó Fala que eu não tô preparado, galera Olha a minha velocidade A gente vai chegar lá tão rápido que ela não vai nem ver Ai, bati o carro A gente vai na fazenda Mano, então a gente tá no lado errado É pro outro lado, mano É pro outro lado, papai Então eu acho que chegou a hora de ligar a velocidade máxima desse carro, filhona Então, vamos Vamos nessa Uau Isso que é velocidade Beleza, beleza Chegamos aqui Aqui eu acho que a gente tá bem perto Ó, já dá pra gente descer ali e já ir lá resolver esse problema, fechou? Verdade, verdade Ok, né? Que negócio é esse aqui? Um cavalo colorido? Cavalo colorido Ele tá escorregando Ele tá escorregando Quando você consegue andar nele, eu acho que ele pode te ajudar a ir até lá embaixo Porque eu corro bem rápido Uau, filha Esse cavalo é feito pra você E o nome dele parece que é... Cavalo? Eu vou dar um nome pra ele Beleza, qual vai ser o nome dele? Abelhinha Ai, beleza Abelhinha Então você e o Abelhinha vai descer lá embaixo E vai tentar pegar a armadura E salvar o Jarvis E eu vou lutar com aquela valentona, beleza? Pode ser Eu vou ir bem rápido Bem rápido Vamos nessa, vamos nessa É agora, galera Nós vamos voltar com ela Olha isso, pai, olha isso O que, o que, filhona? Olha isso, pai Que eu ensinei pra ele Rapidinho O que? Hã? Uau! Que velocidade é essa? Nossa, você tá muito rápida Filha, cuidado Cuidado com a vilã Ela tá aí Ela tá bem aí Não tem problema Ele tá ali em cima, papai É um cavalo ou é um gato? Isso daí Pulou em cima do telhado Eu nunca vi um cavalo subir em telhado, galera Vocês já viram? Paradinha Aí, ô Sua vilã Hã? O que você está fazendo aqui, homem de ferro? O que eu estou fazendo aqui? Eu vim salvar o meu O meu robôzinho favorito E a minha armadura Que é o presente pra minha filha Não mesmo A armadura é minha E esse robôzinho fedido também é meu Ele é fedido, mas ele é meu E eu vou levar ele pra casa Ou você vai querer lutar com o homem de ferro? Vim, vim Vai lutar com você É a coisa mais fácil Mais fácil Vem aqui logo Vem aqui Eu vou Vem, vem, vem Eu vou salvar a armadura Vem comigo Você acha que você vai ganhar de mim? Fica aqui perto do cabelo Você é muito fraco Muito fraco Muito fraco? Vem aqui, sua filhosa Toma, toma Toma, papai Ela bateu em mim, papai O quê? Ela fez o quê? Ela bateu em mim, papai Peraí Você não tinha me contado isso Você bateu na minha filha? Ah, essa garotinha é sua filha Se eu soubesse Eu teria acabado com ela Essa bica vai ser tão boa Você não deveria ter mexido com minha filha Calma, calma, calma Não precisa disso tudo Não precisa disso tudo Calma Eu vou acabar com você Vem aqui Ei, a briga acabou Eu quero mais briga, Oxi Volta aqui Eu quero mais briga Eu vou te colocar na prisão Não, não, não Eu não fiz nada Eu não fiz nada Não Pronto Agora você vem comigo Eu vou te levar pra prisão Eu não fiz nada Eu não fiz nada Me solta Vocês vão pagar por isso Vocês vão pagar por isso Pagar por quê, moça? Você que vai pagar na prisão Aí, filhona É A gente vai colocar ela na pior prisão, né? Pior prisão, pior prisão E aí, Jarvis? Me solta, me solta Você tá bem, Jarvis? Estou bem, senhor Muito obrigada por me salvar Eu sempre vou salvar vocês Eu sempre vou cuidar de vocês, crianças É Ô, pai, quer ver que eu vou chegar mais rápido? Ah, eu duvido Bora lá levá-la pra prisão Vamos nessa Uhul No dia seguinte Papai, foi tão, tão legal Perder aquela moça E também, também É, aquela batalha Eu queria tanto mais Ai, filhona Você vai ter que lutar muitas ainda Porque agora você é uma super-herói Eu sou a super-abelha Vrum, vrum É isso aí, filhona Você é a super-abelha E aí, Jarvis, tá legal aí? Tá sim, senhor A gente poderia vir aqui mais vezes, senhor Ah, com certeza nós vamos vir aqui mais vezes Papai, 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 eu tô com fome Você tem alguma coisa pra comer, papai? Tô com fome Calma, calma, filha É, o trem já está chegando É Aliás, ele já chegou, olha Faz o seguinte pro papai Entra lá dentro Papai, papai, papai Papai, papai Ai, eu acho que eu vou esperar aqui sentada mesmo, galera Será que o papai vai demorar muito? Eu tô com medo Muitas horas depois Papai, papai Cadê o meu papai? Eu tô com fome Eu quero o meu papai Senhores passageiros Já chegamos ao nosso destino Por favor, desembarcar a direita Chegamos? Mas cadê o meu papai? Galerinha Que chororô é esse aqui, hein? Que chororô é esse aqui? O quê? Você viu o meu papai? Ele não voltou Olha, criança Eu não sei quem é o seu pai Mas você vai ter que sair do trem Porque ele já chegou E eu preciso ir embora Eu tô cansado, tá bom? Tá bom, tá bom Eu vou esperar o meu papai Tá bom, tá bom, criança Tá bom Ai, galerinha Onde que tá o meu papai? Deixa eu ver Nossa Já tá a noite E o meu papai não chegou, galera Vocês acham que o meu papai vai voltar pra me buscar? E essa é outra cidade Olha, galera A minha cidade é muito mais pobrinha que essa Essa daqui é cidade grande Eu quero o meu papai Eu tô com fome Nossa, tá ficando muito, muita noite Tá ficando muito frio, galera Eu preciso arranjar algum lugar pra eu dormir Porque a noite é muito perigosa E também tá ficando muito frio Nossa, galera Começou a chover muito Acho que eu vou chamar o meu amigo Laiquinha Pra arranjar algum lugar pra eu dormir rápido Laiquinho, me ajuda No 3, galerinha Vocês me ajudam a chamar o Laiquinha aí nos comentários? 1, 2, 3 Vem, Laiquinha Ei, filhotinho Já deixou o like? Deixa o like Só clicar ali embaixo Com o dedinho pra cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like, filhotinho É isso aí, galerinha Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Nossa, ainda bem que o Laiquinho me trouxe pra cá Porque tá muito frio lá fora E tá chovendo muito E parece que o meu papai me abandonou mesmo, galera Ele não foi comprar pastel Foi nada Eu consigo me virar sozinha Deixa eu arrumar isso daqui Hum, tem uma geladeira aqui Com certeza tem comida aqui Olha, achei um colchão Bom, aí eu vou colocar o colchãozinho bem aqui Pra eu dormir e ficar bem quentinha Prontinho, galera Eu consegui colocar o meu colchão Amanhã é um novo dia E eu não vou deixar nada me abalar Com certeza eu vou conseguir alguma coisa Pra fazer nessa cidade grande Agora eu vou dormir um pouquinho E descansar Nossa, eu tenho que me arrastar pra pedra Ai, ai Aquela Aquela vilã é muito forte Muito forte Cadê ela? Ai, meu Deus Cadê ela? Cadê ela? Estou aqui, Homem-Aranha Estou aqui Onde? Onde você tá? Vou te pegar Cadê você? Vem logo, Homem-Aranha Você não vai me pegar Você é muito ruim Galera, vocês estão vendo ela por aí? Eu não tô vendo ela em nenhum lugar Meu Deus Cadê ela? Cadê ela? Eu tô com medo, galera Me acha logo, Homem-Aranha Já que você não me acha Eu te acho Não, não, não Calma, calma, calma Vem aqui que eu vou lutar com você Vem aqui Toma, toma Ah, isso vai ser fácil Toma, toma Toma aqui Vem aqui, vem aqui Ai, deixa eu correr pra cá, galera Ela é muito forte Vem aqui, seu fragote E ela nem usou as armas Ai, meu Deus Eu nunca tive que correr de uma luta Ela luta muito Mas agora eu vou pegar ela Vem aqui Toma, toma Toma essa Toma, toma Toma, minha perna Toma essa Toma essa Você nunca mais vai mexer comigo, Homem-Aranha Nunca mais Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar Eu vou Eu vou desmaiar Socorro Nossa, galera Vocês também viram isso Parece que teve uma luta muito feia Lá fora E parece que tem alguém machucado lá atrás daquela árvore E tá chovendo muito E eu não posso deixar essa pessoa lá, galera Eu preciso ajudar ela Eu preciso ajudar Ai, como aí, como aí Eu já tô chegando Eu já tô chegando Só falta mais um pouquinho Mais um pouquinho Nossa, tá chovendo muito Eu vou pegar um resfriado Ei, moço Ei, moço Moço Socorro Calma, moço Eu vou te ajudar Você não pode ficar aqui na chuva Olha, vem aqui Vem Vem, eu vou te arrastar pra lá Vem, vem Calma, moço Você tá afogando Pera aí Deixa eu te pegar no colo Calma, calma Calma, calma Ai, nossa Você é muito pesado Mas eu vou conseguir Calma, calma Devagarinho A gente chega até lá Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar, moço Ai, meu Deus Pelo menos a água Tá me ajudando A fazer você boiar Por isso que eu tô conseguindo Te levar tão fácil Calma A gente já tá chegando A gente já tá chegando Segura só mais um pouquinho Ai Pronto Ai Deixa eu te colocar aqui Você tá muito pesado Pronto Ai, moço E agora Será que você vai ficar bem? Moço Acorda Acorda Ai, nossa Galera Ele não tá acordando Acho que eu vou colocar ele Ali na minha cama E quando ele acordar Eu explico tudo pra ele E olha essa roupa dele Ele parece ser Um homem-aranha Ai Ai, isso deve ser mentira Deve ser só uma fantasinha Vem cá, moço Eu vou te colocar na cama Ai, nossa Pesado 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 Vai, coloca na cama Ai Ai, calma, moço Isso é muito pesado Calma Vai Deita na cama, moço Vai Ai, boa, boa Agora Eu vou sentar aqui E vou esperar você acordar Eu vou cuidar de você, moço Eu vou cuidar de você No dia seguinte Ai, que dor Aonde eu estou? Hã? Aqui não é minha casa Eu estava lutando ontem O que aconteceu? Ei, ei, garotinha Garotinha, você viu uma bandida por aí? Garotinha Hã? 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 Papai, papai Basteu Hã? Metrô, o quê? Hã? Hã? Oi, moço Você acordou O que aconteceu? Por que eu estou deitado nesse colchãozinho aqui? Parecia que eu estava brigando com uma vilã agora Cadê ela? Cadê ela? Tem que pegar ela Olha, moço Calma, deixa eu te explicar O quê? Ontem Ontem estava chovendo muito E eu estava dormindo E ouvi uns barulhos lá fora Quando eu fui ver, você estava atrás da árvore caído Meu Deus, eu preciso salvar o mundo Eu preciso salvar o Brookhaven daquela vilã agora Agora Ei, moço, calma aí Será que você pode me dar um pouquinho de comida? É porque eu moro aqui há pouco tempo E eu estou com muita fome Como assim? Você mora nessa casa abandonada aqui? Ninguém mora aqui É, eu moro aqui O meu pai me abandonou E é o meu segundo dia aqui no Brookhaven E eu estou perdida Eu não sei nem para onde que eu vou O quê? O seu pai te abandonou? E você me salvou daquela vilã? Ou me salvou da chuva? Sim, eu te salvei Você estava quase afogando na água, sabia? Olha, garotinha O meu nome é Peter Park Eu sou o Homem-Aranha aqui do Brookhaven E eu salvo vidas aqui Eu não posso deixar você morando nessa casa sozinha Você está correndo risco Olha só Vem aqui nas minhas costas E eu vou... Eu preciso ir lá em casa rapidinho Resolver algumas coisas E você pode aproveitar lá E comer alguma coisa, beleza? Nossa, você é um Homem-Aranha de verdade? E eu vou para a casa do Homem-Aranha? É claro que sim! Vai, deixa eu ir nas suas casas logo! Então vamos nessa, garotinha! Que legal! Bora para a sua nova casa! Ah, isso vai ser muito divertido! Já estamos chegando, garotinha Meu apartamento é bem aqui Chegamos! Seja bem-vinda ao meu quartel general! Nossa, esse lugar é incrível! E é tudo azul, parece mesmo a sua casa! É, ela é a minha casa mesmo Eu posso mudar de cor quando eu quiser Olha só, agora você pode ficar... Ai, eu bati a cabeça no vidro! Você viu? Cuidado! Ai, minha cabeça! Foi mal, foi mal! Olha, agora você pode ficar aqui, ó Tem dois quartinhos Você pode escolher o que você quiser Eu durmo geralmente pendurado no teto Mas eu durmo aqui também de vez em quando E aqui... E o que é essas cores rosa? Eu gosto muito de rosa! Ah, esse daqui é o painel da casa Relaxa, esse daqui você não tem que mexer Aqui que você pode mexer Aqui tem as melhores pizzas E os melhores refrigerantes da cidade do Brookham Você pode escolher o que você quiser! Nossa, eu tô morrendo de fome! Eu vou comer todas as pizzas que eu achar! Pode ficar à vontade, ó Inclusive eu vou comer uma também aqui Ai, eu também vou pegar uma aqui, pode? Ai, já peguei aqui com muita fome! Olha, sinta-se em casa Eu preciso ir lá tentar achar aquela vilã de novo E prender ela Você fica aqui de boa? É claro que sim! Pode deixar! Eu cuido de tudo aqui! Olha, você pode ficar despreocupada Porque eu sempre volto! Eu sou um vilão e eu sempre ganho as minhas batalhas! Tá bom, tá bom, Homem-Aranha! Tá bom! Eu vou lá! Eu preciso prender aquela bandida! No três, eu vou pular aqui de cima Como Homem-Aranha original! Cuidado, cuidado! Um, dois, três! Nossa, isso foi muito legal! Até daqui a pouco, minha filha! Garotinha, até daqui a pouco! O meu sonho é ter uma filha, galera! O meu sonho é ter uma filha e ela é tão boazinha! Ela cuidou de mim! Eu devo a minha vida a ela! Eu prometo pra vocês que enquanto ela estiver comigo, eu vou cuidar dela o máximo que eu conseguir! Vamos lá prender aquela vilã! Isso foi muito fácil! Muito fácil! Então você tá aqui! Homem-Aranha, o que você está fazendo aqui? Eu tinha derrotado você! Você não me derrotou! Você me desmaiou! E um anjinho me salvou! Um anjinho que eu vou cuidar pro resto da minha vida! E pra eu cuidar dela o resto da minha vida, eu preciso acabar com você! Então é melhor você ir me devolvendo esse dinheiro e ir no direto pra cela! Ah! Você acha mesmo que eu vou devolver esse dinheiro? Até parece! Homem-Aranha, saia da minha frente! Saia da minha frente! Eu acho melhor você não correr! Volta aqui! Volta aqui! Eu vou te pegar, hein? Senão o quê? Você vai me pegar? Você quer ser derrotado de novo, Homem-Aranha? Você vai ver senão o quê? Olha só o que eu sei fazer! Você não devia ter mexido comigo! Comigo! Eu avisei! Eu te avisei que não era pra você mexer comigo! Agora você vai pra prisão! Ai, Homem-Aranha! Não faça isso! Não faça isso! Prisão, não! Por favor! Você só ganhou de mim! Porque a aranha molhada fica fraca! E ontem tava chovendo! Hoje não tá chovendo! E a aranha no sol fica forte! Então vem aqui! Que eu vou te levar pra prisão! Não, por favor! Não! Prisão, não! Me leva pra qualquer lugar! Menos pra prisão! Por favor! Homem-Aranha! Eu não quero voltar pra aquele lugar imundo! Prisão perpétua! Não! Ai, Homem-Aranha! Eu vou sair daqui! Minha filha e vou acabar com você! Eu vou acabar com você de novo, Homem-Aranha! Blá, 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 blá! Você não vai acabar com ninguém! Porque você nunca vai sair daí! Sabe o que eu vou fazer agora? Vou encontrar a minha nova filha! É isso mesmo! E vou levar ela na sorveteria pra comer o melhor sorvete! E você vai ficar aí! Comendo papinha de prisioneiro! Tchau, Homem-Aranha! Você ainda me paga! Você me paga! Bora lá ver a minha filhinha! E curtir ela! Porque ela salvou a minha vida! Agora eu vou dar a minha vida por ela! Ai, ai! Tô chegando aqui em casa! Ai, cadê ela? Ela deve estar ansiosa pra me ver de novo! Papai! Olha o que eu sei fazer! O que você tá fazendo aí? Não! Filha! Não, 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 não! Não é possível! Não, 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 não! Ai, eu tô brincando, papai! Eu tô brincando! Essa armadura me salvou! Essa armadura não é sua roupa! Nossa senhora! Você me deu um susto, menina! Mas olha! Você ficou muito bem de menina aranha, hein? Obrigada, papai! Eu achei lá no seu armário! Ai, que top! Essa roupa é de quando eu era bem criancinha! O vovô que fez pra mim! Inclusive, eu vou te apresentar o vovô qualquer hora! E agora, você quer tomar um sorvete com o papai? É claro que sim! Ai, eu te chamo de papai, mas desculpa! É porque... Sei lá, eu sempre quis ter uma filha! E eu quero que você seja o meu papai! Ai, obrigada, obrigada! Eu tô muito feliz! Olha, você pode escolher o sabor de sorvete que você quiser! Eu sempre pego o azul, porque é mais gostoso! E eu gosto muito de chocolate! Que top, que top! De chocolate é muito bom também! Galerinha, muito obrigada por ter assistido até aqui! Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho! E... Tchau! Tchau! Até o próximo vídeo, galera! Até a próxima, galera! Tchau!